Olá pessoal, pessoal vocês lembram que na última no meu canal aí eu coloquei um vídeo falando sobre o jacarandá violeta né, aquele vídeo pessoal foi feito desta árvore aqui ó certo, se vocês verem lá no canal, do lado tinha uma que era essa daqui que é o pé de tingui né que eu falei pra vocês, o jacarandá hoje pessoal ele tá assim ó o que que aconteceu aqui, o pessoal aqui é costume, é tradicional, é cultura o pessoal fazer cerca com essas madeiras como eu já expliquei no meu canal aí e como passou a cerca aqui ó e a árvore tá bem no lugar da cerca ó, eles colocaram fogo né pra queimar parte do mato e depois fizeram dele estaco ó tá vendo gente então infelizmente a árvore deixou de existir por conta disso né vou mostrar mais detalhes pra vocês aí e aí e aí e aí e aí